Olha, a nova carteira de identidade já é exigida não só para órgãos governamentais, mas também por instituições privadas, para que o cidadão possa ter acesso a alguns serviços. Para assegurar que mais piauienses tenham a nova versão desse documento, os serviços do Instituto de Identificação Félix Pacheco têm sido descentralizados para praças públicas para proporcionar ainda mais acessibilidade aos cidadãos. No último mês, foram mais de 7 mil emissões da nova carteira de identidade, de acordo com o coordenador do Instituto de Identificação Regional em Parnaíba, Edivan França. Todos os dias, cerca de 180 pessoas são atendidas aqui. Ele fala sobre o porquê o cidadão deve procurar atualizar o documento. Com a nova identidade, você vai conseguir ir para o banco, para o INSS, vai conseguir acessar os serviços do DETRAN e tantos outros serviços que já exigem essa nova carteira de identidade nacional. Na verdade, é uma obrigação, não é que seja uma obrigação. Já é hoje uma necessidade todas as pessoas se dirigirem aos postos do Instituto de Identificação para atualizar a sua identidade antiga, o antigo RG, para sim, que é a carteira de identidade nacional, que é a nova identidade, que já é uma exigência desses órgãos. Se você não tiver ela, você não vai conseguir fazer ali os serviços que você tem direito de fazer ou de acessar. Ações realizadas em praça pública têm surtido efeito quanto a possibilitar que mais pessoas tenham esse documento essencial para ter acesso a diversos serviços. E nesta semana, mais atividades com esse propósito serão realizadas. Nos próximos dias, o Instituto vai estar participando de dois eventos. O primeiro é o Piauí Ralicap, que vai acontecer lá em Barra Mares, em Luiz Corrêa. Nós estaremos lá com a equipe fazendo a emissão da carteira de identidade nacional. Na quinta-feira à tarde, a partir das 13h, sexta-feira, a partir das 13h, e no sábado de outono, de 8h às 17h, no Barra Mares, com o estande montado do Instituto, com a equipe pronta, vai fazer a carteira de identidade nacional. E no sábado, aqui para Parnaíba, você que ainda não tem sua carteira de identidade, você pode se dirigir à Praça da Graça, no dia C, o dia de cooperar, nós estaremos lá de 8h ao meio-dia, com a equipe também pronta, para você tirar a sua carteira de identidade nacional. E para quem deseja realizar a atualização do seu documento de forma rápida e segura, é bom estar atento aos documentos necessários. Para tirar a nova carteira de identidade nacional, você precisa trazer a sua certidão atualizada, CPF, comprovão de residência, e pode adicionar outros documentos que vão para a identidade digital. Com isso, você vai poder acessar a aposentadoria, a conta do banco, o Bolsa Família, o PEDME, agora já é uma exigência, e tantos outros direitos que as pessoas têm e que há a necessidade de ter essa nova carteira de identidade nacional. É importantíssimo fazer essa atualização da carteira de identidade nacional. Hoje mesmo, para quando você vai emitir a carteira de motorista, também já é um requisito para a emissão ser agilizada, que você tenha a carteira de identidade com a numeração já do Piauí, que é o próprio CPF. Então, a exemplo disso, muitos órgãos, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, e também já instituições privadas estão exigindo essa nova versão do RG, do seu registro geral. E por isso, é importante a gente chamar a atenção para a população não deixar para a última hora, porque aí vai atrás, só naquela hora, Viviana, alijar do gargalo quando já está precisando, e aí enfrenta uma série ainda de dificuldades, até porque, para a emissão do RG, precisa também agora da atualização da certidão de nascimento. Eu, por exemplo, precisei fazer todo este processo para atualizar o meu RG, mas já foi emitido. Exato, Helder. Como disse ali o diretor do Instituto Félix Pacheco, aqui de Parnaíba, embora não tenha uma data que exige essa mudança, mas muitos órgãos e empresas privadas, enfim, já têm feito essa exigência, mesmo como uma forma de facilidade, acesso a alguns serviços, agilidade, como você disse aí, como a gente viu eles explicando na matéria. E é importante que as pessoas estejam atentas a essas oportunidades, no caso de Luiz Correia, que vai ter atendimento já descentralizado essa semana, em Parnaíba também, já no sábado, para ter essa facilidade de acesso e não deixar para a última hora, para não passar esse perrengue. A gente sabe que essa coisa de documentação, recentemente, tivemos aí o exemplo das atualizações do título de eleitor para quem quer participar das eleições esse ano. Muita fila, muita correria. Então, gente, vamos ficar atentos aí a esses atendimentos, a esses horários descentralizados. É importante, facilita, agiliza a vida aí de todo mundo.